Oi amores, como é que vocês estão, hein? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje, pela primeira vez, eu vou fazer um vídeo de faxina noturna, espero que dê super certo, né? Porque o celular, ele não vai conseguir contribuir da mesma forma na parte da noite, então ele não vai entregar o vídeo da mesma qualidade, mas eu espero que vocês consigam ver direitinho, consigam ter uma qualidade legal, pelo menos. Mas enfim, amores, eu vou tentar fazer bastante faxina hoje aqui, eu tô com uma proposta bem legal pra mesa, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser, tá? Eu tô tentando, tô pensando, né? Em tirar as flores que já estão e tal, mas eu vou mostrar tudo, vocês vão ver tudo, tem muita coisa pra gente fazer, eu tô super empolgada pra fazer faxina, nem parece, né, que eu vou fazer faxina, tá parecendo que eu vou passear por aí, mas enfim, aproveitem, eu tô aproveitando esse momento que eu tô muito empolgada pra fazer faxina. Tem explicação? Não tem, não tem, mas a gente vai lá, tá? Então não esquece de se inscrever aqui nesse canal, vamos lá, beijo e começamos a faxina. Deixa eu começar mostrando essa bagunça que tá aqui, minha gente, olha, essa cama tá desse jeito aí que vocês estão vendo, aqui né, vocês vão escutar um grilo cantando, um grilo muito chato, mas enfim, ele vai ficar cantando o tempo todo, porque tem um terra no baldio ali e hoje choveu bastante, então ele vai cantar aí, de boa. Aí aqui na penteadeira, ó, tá toda essa bagunça, vocês conseguem ver uma bugigangazinha ali, que é, eu fiz uma misturinha de bases, porque eu comprei uma base muito clara e outra base muito escura, aí eu acabei, tipo, misturando elas, tá? Ali tá meu secador e minha chapinha, que ficam ali sempre, porque, tipo, sempre depois que eu arrumo o cabelo, entende? Elas ficam aqui na gaveta da penteadeira, mas quando eu arrumo o cabelo fica ali, porque eu termino o cabelo muito tarde, então eu deixo pra arrumar no dia seguinte. A prateleira ali também tem que dar uma organizadazinha. Passando por aqui pra sala, ó, que tá outra bagunça, eu tô com uma proposta bem legal, bem interessante pra aqui pra mesa. Eu tô pensando no seguinte, eu vou tirar esse enfeite aqui, eu achei ele perfeito, essas flores são perfeitas e super combina aqui na sala. Vou deixar ela aqui na sala, vou ver onde ainda, mas eu tava pensando em colocar uma plantinha que eu já vou mostrar pra vocês, vamos lá. Ó, eu tava pensando em colocar, olha que linda, gente, olha isso aqui, briga de gigi. Vocês conseguem sentir essa conexão que eu tenho com essas plantinhas, olha isso, muito fofinhas. E eu fico apaixonada, assim, que vocês sempre ficam me perguntando, tem gente que me aborda e fala assim, Paula, cadê a gigi? Olha assim, que gigi, Deus? Porque eu fico sem entender, às vezes eu fico sem entender as pessoas que eu mal conheço falar sobre isso, tá entendendo? Ainda é muito novo pra mim essas coisas das escritas serem tão legais comigo. Obrigada pelo carinho, vocês, vocês sabem disso, né? Mas enfim, ó, eu tô querendo colocar essa plantinha, olha que coisa linda, gente. Eu tô simplesmente apaixonada por ela, foi minha amiga que me deu edinha e ela me deu menorzinha, só que aí ela cresceu bastante, ela cresceu muito rápido, ela me deu um dia desse e tá assim, ó, bem bonita, porque eu também tô cuidando com muito carinho, né? Aí, eu acho que tudo que você cuida floresce, então tá aqui, ó, a prova viva. Aí tá a gigi aqui, quem acompanha o canal sabe que essa gigi cresceu bastante, que essa aqui é aquela do quarto, ó. Ela cresceu muito, eu acho que ela tava aqui mais ou menos, ela cresceu isso aqui, ó. Aí eu vou colocar ela de volta lá, tem essa gigi aqui que sempre permanece aqui no painel e essa daqui eu também vou colocar lá na prapeleira ali, ó. Tem essas no chão que também vai ficar no lugar de sempre. Aqui tá essa baguncinha que eu tava jantando agora, igual eu falei pra vocês, eu comi tapioca, banana, aí a banana eu não consegui comer tudo não. Mas enfim, passando pra aqui, pra cozinha não tem tanta bagunça, graças a Deus, né? Tá só, tipo, algumas coisinhas de louça pra lavar, tem aqui o fogão pra dar uma organizada também. O banheiro nem se fala que tá péssimo. Mas é isso, amores, a gente vai arrumar, eu vou arrumar aqui junto com vocês. Essa coberta aqui, ó, eu acho que eu vou tirar. Não hoje, porque tá limpa. Então, assim que eu tirar eu não vou colocar mais, porque aqui tá muito quente. E ela me incomoda bastante pelo fato de tá bem quente. Eu gosto de dormir aqui no sofá às vezes, ó. Como vocês podem ver, tem um travesseiro ali e a minha almofadinha, que eu sempre durmo com ela. Mas enfim, amores, vamos lá, né? Porque tem muita coisa pra gente fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Tchau